Pois é, que hoje nós estamos fazendo, isso aqui é a farinha coada do jatobá. Coamos, entendeu? Misturado com sal cúrcuma. A mulher torreia tá enrolando aqui pra nós. Ficou um tipo de farofa. Dá uma mexidinha pra mim aí, por favor. Ficou um tipo de farofa, ó. Ficou solto. Eu pus sal na farinha, que é que está já. Tá bem legal, super legal. E ela está enrolando. Os pastéis rinhos que eu amo. Já fizemos alguns. Vai ser feito no óleo de coco, né mulher torreia? No óleo de coco. E uma parte vai ser feito assim, a outra parte com a carne comum. E eu fiz questão de... Por aí, ó. Vocês estão vendo que faz tipo de uma farofa, né? Olha aí. Legal. E ela tem uma mão pra fazer as coisas, pra fritar. Realmente é fantástico. Eu parabenizo ela e agradeço. Deus tem me dado ela. Deus tem me dado ela. Pra ser minha companheira. E agora também companheira no canal. Então, vamos ver como é que vai ficar esses pastéis com farinha. E já toba. Aqui estamos nós, parceira, mulher torreia. Olha aí. No óleo de coco, né? Isso. Aqui já tem uma levada pronta. O espetáculo é todos com farinha de jatubá. No meio da carne, né? É claro. É uma massa comum. Mas eu tive a ideia de colocar a farinha na carne. Com um pouquinho de sal, pra tirar o gosto do doce que tem o jatubá. E eu tenho a impressão que vai dar. Já deu certo. Não mudou a textura do pastel, não mudou nada. Né, Bela? O que você achou? É, vamos ver agora o sabor, né? Como é que vai ficar meio endocicada a carne, né? O recheio. Eu coloquei o sal, né? Eu acho que um pouquinho de sal. Mas não deve mudar muito. A tua mão é uma benção, né? Ó. Sequíssimo. É sequinho. Ah, o óleo de coco é... Dá um olho aqui pra galera. O óleo de coco é maravilhoso. Então, aqui. No fogão. É o óleo de coco. É o único óleo que ele não tem, mano. Ele é alto pra temperatura. Você pode reaproveitá-lo. Faz muito bem pra saúde. Então, a gente usa o óleo de coco e o porco, né? Pra gente ficar um pouquinho mais saudável. E agora com a benção do jatubá. Que faz parte já do nosso cardápio. Então, vamos nessa. Aquele abraço. Os pastéis aqui, eu fiz metade do lecheio com a farinha. O jatubá. E a outra metade eu deixei normal. Carne moída. Agora a gente vai poder saber qual que se muda alguma coisa, né? A farinha que você quer dizer é a carne, né? Não, a carne moída eu coloquei a farinha. Ah, a farinha. É, a metade dos pastéis. Legal. Eu fiz metade com a farinha de jatubá. E a outra é o lecheio que a gente fez. O lecheio. Eu tô louco pra comer um bruxo. Eu amo pastel. E olha que eu não posso comer muita farinha. Essas farinhas de branca, de trigo. Eu sou silico, né? Eu tenho uma taxa muito alta disso. Eu sou silico. E eu falo silico. Então, eu me cuido muito bem. Pra não comer nada que tem farinha branca. Farinha de trigo. Massa, pão, essas coisas, eu... Toda vez que eu como, eu tenho problema. Então, eu não como. Agora, o pastel, eu procuro uma massa bem legal. Eu conheço quem faz, né? Não é industrializada top. É uma caseira. E a Bruna também faz a dela. E agora, a próxima massa que ela quiser, nós vamos colocar a maravilhosa farinha do jatubá. É o sagrado, o fruto sagrado. Eu fiz uma pesquisa. Descobri que ele é um fruto sagrado. Que os índios ficavam embaixo da árvore do jatubá. Pra evocar os deuses. Pra evocar o tupã. E é uma árvore sagrada. Então, foi tida como frutos brasileiros sagrados. Essa é a maior informação que eu tenho sobre o jatubá. Berna, aquele oi. Oi. Daqui a pouco estão próximos o pastel. Aí, eu vou pegar aqui um pastel pra provar. Ficou pronto. Vamos ver. O que eu vou achar dessa... Fica diferente. Fica assim, deu um grau assim, diferente, sim. Mas tá bom. Tá gostoso, hein? Tá bocicado? Tá. Bocicado com salto. Isso. Legal. Então, como a mulher... Tá muito bom. A mulher que tem peixe, que ela tá amassurada, tá de peixe, então ela rasa. E eu fiz questão que ela degustasse. Essa riqueza que ela vai tomar. Essa maravilha que é o pastel. Que toda criança, toda mãe adora. E os homens também, né? Com certeza. Não tem quem vai gostar de uma delícia. Até mais. Tchau, tchau.